Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Uaz Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Jogo exclusivo pra Nintendo 3DS Bom, nesse nosso vídeo aqui primeiramente nós temos que ir até a Vila dos Gorons Porque lá nós iremos encontrar o vendedor de bombas, é exatamente ele a quem nós temos que recorrer, né? Deixa eu ver se é pra cá mesmo, se eu não tô enganado Deixa eu ver Goron Village à frente É lá pra frente mesmo É melhor eu não usar essa roupa de Goron aqui Deixa eu trocar essas máscaras Vamos ver Vou botar aqui a máscara do coelhinho Vamos em frente Ah, voltou a música, já tava sendo estranho que tava sem música o jogo, hein? Eu tô vendo esses bugs, essa zoeira aí Com licença, lovinho Obrigado Passar pelo Tinker aqui E a Vila agora não tá do outro lado Preciso pegar a Power Keg? Eu acho que é o nome da bomba Aquele barril gigante, né? Que eu vou ter que explodir A parte de cima Bom Vamos lá Ai Ah, não me machuquei não Ai, que de boa Tá, então agora Pra pegar bombas E comprá-las Eu vou ali, se eu não me engano, né? Pra isso eu vou precisar De uma flecha De fogo Pronto Derreteu ali Entra como Goron já Pra não assustar o brother Solve, Goron E vamos lá Opa E aí Oi, oi, oi Eu vendo Power Keg Você quer comprar? Quero Beleza Muito obrigado Tinha nada ali? Que lixo Pensei em talvez encontrar algo útil, né? Se eu quebrar esses troços Nossa Que violência Beleza Flechas Eu precisava de flechas E morreu Tranquilo Agora a gente vai tocar The Song of Soaring E a gente vai de novo Lá pra aquele castelo Só que eu não tenho Uma passagem tão rápida, né? É no Icana Canyon mesmo A gente vai ter que vir por aqui A gente vai ter que passar Por todo aquele lugar de novo Só que agora já tá abertas as coisas, né? Já estão abertas Estão abertas As inscrições com a boca Tá, vamos trocar aqui E vamos lá Onde é que era mesmo? Era lá em cima Num poço, né? Beleza Vamos subir por aqui Vamos passar aqui O poço é ali? Não, o poço é mais pra cima Que boboco Colado Fique na sua Que eu fico na minha E nós ficamos na nossa Vou ter que botar uma daquelas máscaras Lá pra eles não me atacarem, né? Com licença Pra gente também Aqui Vai pra cá Para lá de bom grado eu vou Tá, agora pra sair Direita Dobra aqui Não tô mais aqui Tá de boa então Eu posso ir normal Passo aqui pela frente mesmo Passo pra cá Só fazer o mesmo caminho Só cuidado com as armadilhas Né? Hum Espetos afiados Não Espetos macios É óbvio Por que que eu não pensei nisso antes? Agora a gente vai passar aqui Pela sala da luz Vamos subir, né? E agora sim A gente vai chegar Onde a gente tava, né? Antes eu só precisei sair Pra pegar um power keg Bom Através disto Nós vamos subir as escadarias E a gente vai subir Até o telhado De novo, cara Vamos lá Let's go Let's go Com licença Eu poderia tá matando Roubando Me prostituindo Mas hoje eu tô aqui Gravando vídeos Vídeos de Zelda Ainda por cima Que é muito legal Vamos só dar uma salvadinha aqui Pra garantir que nada Dei errado, né? E vamos só trocar as máscaras aqui Eu preciso da máscara E cana Ok Pode ser Só que eles não me atacam também E agora Eu posso pegar o caminho da direita Minha boneca me contou Montão de coisas Com licença Seus bichos Podem ficar dançando Só pra mim Pra você Só pra mim Eu derrotei o cara Tem que passar aqui pelos Brody E agora eu posso encontrar aquele buracão, né? Abre-te Seus amor O sol Eu sou o sol Sou eu quem brilho É aqui Transforming Goron Itens Power keg Drop Uh! Caraca Botei, já explodiu Ah, agora tem sol aqui Ai, não Calma Relaxa Deixa eu botar minha máscara Toma, seus desgraçados Ah Nossa, tô com muito dinheiro Tá Vamos abrir ali Mira bem Pronto, ó E assim A barreira se desfaz Vamos ver o que tem do outro lado Estou ansioso E agora? Ai Mister M Bate a cabeça E treme Hum Isso não tá parecendo bom, não Muita coisinha É um boss? Olá? Ué? Ih, caraca Ah O insolente Que trouxe o impensável Na terra das trevas Meus servos Caíram perante a luz Que te guia Contudo As trevas Que os meus inimigos surgem Vão se libertar Depois de tudo Você vai ver com seus próprios olhos O que meus servos podem fazer É o tipo de coisa que sobra das trevas Podem Conseguir, né Accomplish Tá Vamos lá Preciso achar as cortinas Aqui Não, isso aqui não é cortina Ali em cima Peguei Beleza, luz O que? Luz Não Beleza Temos luz Eu invoco O poder da luz Eles estão parados Eu preciso atirar aquilo Mas antes Tirar aquela lá também Eu vou trazer mais luz Para esse ambiente Não As trevas não podem vencer as luzes Nunca puderam E nunca poderão Mas eles tem escudos Então por enquanto Não faz diferença E no rei também não Tá, beleza Agora Agora Recebam Magnum Ressourcimos Vem guarda Vem guarda Vem guarda Vem guarda Beleza Eu não consigo acertá-lo Eu não consigo acertá-lo lá no fundo Preciso que ele Caia mais próximo Vem me pegar Qual o problema Por que você está chorando Por que você está chorando Por que você está chorando Caiu Aos pés do rei Pronto Foi derrotado Agora é você Rei Ele tem um escudo muito diferente Venha Ele é muito rápido Nas costas Ele tem um bafo gelado Ai caraca O que é acertar a cabeça dele Caramba Ele está me vencendo Stay in the light They hate the light Ele tinha bugado Na parede Venha As trevas nunca vencerão A luz Radiada de flechas Ha 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 O que O que você acha Especial Só porque tem uma coroa Tu não é diferente dos outros Derrotado Ha ha Hu hu Guiosa Ai meu Deus Não morreu aí não Ah você está me bloqueando Sai do caminho Eu não posso pegar ele Bloqueando você A razão que ele nos derrotou Porque você foi tão descuidado Não me culpe por isso O que Só tentando dizer isso de novo Fala isso de novo Na minha cara O Suda Fracote 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 Cala a boca Não olha pra mim assim Eu já fui chamado Do melhor espadachinha em cana O melhor espadachinha em cana Você Fracote Puxa sua espada Hã Eu estou lhe dizendo para puxar sua espada Como Que Parem Seus idiotas Vocês não começaram a entender O reino Foi arruinado E nos deixou Nesse estado Não é triste Pequenas batalhas como essas O que elas causaram Acreditando nos seus amigos E pegando essa confiança Esquecendo todas as falhas Esses sentimentos sumiram dos nossos corações Tudo aconteceu depois que alguém abriu as portas do Stone Tower Você que trouxe a luz nas trevas Eu O rei de cana Igus do Icana O cego Que foi jogado O feitiço Que foi jogado acima de nós Foi quebrado pela luz que você carrega Para retornar a verdadeira luz a esse lugar Você deve selar as portas da Stone Tower Onde os ventos das trevas foram soprados Mas a Stone Tower é uma fortaleza imprimetrável Mesmo centenas de nossos soldados não puderam Nem sequer arranhá-la É muita loucura para alguém tentar vencer um desafio desses Então Eu vou te dar um soldado que não tem coração Um que não vai cair nas trevas Caraca O cara canta bem Ok, vamos lá Você trocou o Elegy of Emptiness Que isso Caraca Ai que horror Você aprendeu o Elegy of Emptiness É uma canção mítica que permite que você crie Uma coisa em forma de casca Na sua verdadeira imagem Tocando a música enquanto vestir a máscara Assume diferentes formas Você vai conseguir deixar quatro Emptie Shells Uma para cada forma Esse soldado que não tem coração É a sua imagem Idêntica Uma casca Que você mesmo Utiliza Comandando através da canção No meu reino Brilha a luz da justiça Oi Tudo bem Eu não sei muito bem o que dizer, né Tipo Obrigado Eu acho É Meio estranho isso aí, né Meio Estranho, realmente Mas agora eu tenho o bagulete lá que eu precisava Dá para sair por aqui mesmo? Eu tenho uma nova canção Essa é a canção para acabar com os ramelões Se eu tenho coração A resposta é não Vamos passar aqui por eles Foi mal, foi mal, foi mal Acertei eles, desculpa Eu não queria ter acertado eles, coitados E agora A gente vai precisar voltar, então Agora que eu tenho uma nova canção Eu não preciso mais dessas passagens O que eu devo fazer A ir até a cidade central E me preparar Eu preciso conseguir provisões Vamos lá Vamos pela Clock Town Vou precisar encher essas minhas garrafas Com algumas coisas úteis Bom, primeiro a gente vai depositar Agora que eu tenho uma nova canção Olá, com licença Quero fazer um depósito de 200 rupees E agora a gente vai voltar para o primeiro dia Vamos lá Nossa, sou muito Guitar Hero Meus dedinhos Dedinhos? Dedilhada? Song of Time Sim Vamos para o primeiro dia Eu tenho certeza Do que vou lhe falar Um amigo eu encontrei Não te deixarei Com você eu quero ser Agora pra sempre Juntos vamos Tá, chega Sem canção, Gui Que droga Dawn of the first day Seria duas horas Sobrando Ok Salve Clock Town Primeiro The Song Of Slow Time Na verdade é Inverted Time, né? Ah não, não é essa aqui Não é essa aqui Essa aqui é para acelerar Não, Double Time não É diferente É o inverso do que eu toco ali, né? O araqueto O araqueto Quando toca Rega todo mundo Pulando que nem bipoca O fogo é fogo Esquenta Tá, chega Inverted Song Dá um slow aí no tempo Beleza Vamos trocar as máscaras Não Peraí Troca com isso aqui Com isso aqui Isso Tá, beleza Vamos dar uma passada no banco E depois a gente vai numa loja Ver se eu compro algumas coisinhas pra mim E aí, cara Beleza Na verdade Eu vou sacar 200 Rupees Agora a gente vai até as lojinhas Nossa, muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro Dinheiro Vamos agora entrar nas lojas Essa aqui Olá Por licença Ah, oi Sim, tudo bem Ah, peraí Troquei Posso comprar alguma coisa agora? Bem-vindo Que tá procurando Tá, vamos pegar uma fada Red potion Rain potion E flashes E flashes Obrigado Era isso que eu precisava Na verdade Vamos sair daqui agora Eu poderia aproveitar Pra pegar Aqueles 100 Rupees, né? Secretos Pra recuperar um pouco Dos meus gastos Eu vou fazer isso Tá, vamos lá Vamos passar aqui A gente vai ter que ir pra East Clock Town Falar com o molequinho lá do clubinho O clubinho Cadê, moleque? Mais pra cima Ah, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Antes eu preciso Ver aqui no meu diário Qual é o número Que eu não lembro 2, 4, 1, 3, 5 Já devia ter decorado, né? 2, 4, 1, 3, 5 2, 4 1, 3 5 Isso mesmo Beleza Abre aí E vamos nessa Bom Agora ali dentro Eu vou poder pegar os 100 Rupees Que eu já mostrei pra vocês uma vez, né? Como é que se pega Como é que se pega? Será que sou homem? Será que sou lixo? Eu sou um palhaço Achado no lixo Tá lá, vai vir pela esquerda Aranha Errou! Aranha Errou! Agora eu boto isso aqui E graças a dica de um inscrito Que me deu essa dica Há muito tempo atrás Eu explodo Mas eu me defendo Aí eu não tô mudando da explosão O que é bem bugado Mas ok E aqui 100 Rupees Silver Rupee, né? Graças a essa 100 Já tô com 160 Beleza Música nova Tá, acho que agora Eu posso depositar um pouco Disso aqui, né? Acho que vou depositar uns 80 Vou ficar só com 80 Aqui na minha mão Porque Mais que isso Acho que vai ser desnecessário Se bem que Whatever Eu vou levar esse dinheiro Vou levar esse dinheiro Tá, vamos voltar lá pro centro Então Agora eu tenho que definir Meu plano de ação Provavelmente é lá em Ikana Que eu vou achar algum lugar Que eu possa usar essa minha canção Pra liberar A passagem pro próximo templo Vai ser louco o bagulho Vamos salvar isso aqui Será que Guilherme Oz Encontrará o templo? Continua No próximo episódio Tchau Tchau